E aí a gente vai te mostrar uma maneira aí de você ter um rendimento em casa, né? Quem sabe fica mais tranquilo, mais fácil, tem credibilidade até, porque quem não gosta de fazer a sua unha, né? Deixar a unha arrumadinha, bem feitinha. Ainda mais agora, com esse tempo aí que a gente tá vivendo de Copa do Mundo. Aqui já tá, olha, tem bola, tem trave, mas tem também, né, a Gabi. De frente com a Gabi. Ah, não, não é? É, você quer a Gabi que vai fazer as unhas, né? Vai ensinar pra você a decorar a sua unha aí em casa, deixar ela mais bonita pra essa época e quem sabe pode ser uma fonte de renda aí em casa. Olha que bonito que está aí a unha, que estão, né, as unhas da Luana. Tá bonito, né? Tá. Tá gostando? Tá gostando. A gente vai te mostrar aqui, ó, dá uma mostradinha aqui pra gente. Aqui tem a bandeira do Brasil, não é? Nesse dedo aqui, olha como é que tá lindo isso aqui, não é? Tá vendo aqui a bandeira? Bem legal. Aqui a gente tem as cores, né? Despojado. O verde e amarelo, um brilho aí super, super na pontinha da unha. E as cores aqui também, olha só que legal. Aí você pode ver o que mais te agrada, não é? Mas a gente vai te ensinar a fazer essa aqui, né? Que é essas cores aí. Despojado. Vamos mostrar? Bem despojado, bem bonito. Vamos mostrar. A gente vai usar... Atenção aí em casa. A gente vai usar uma esponja, né? Pode ser esponja de louça também, se você quiser usar. Uma esponjinha. Vamos pegar primeiro o verde. E pode passar bastante pra ele poder mesclar bem a cor. Depois pego o amarelo. Dá pra ver? Dá pra ver direitinho. A Gabi é design em unha, né? Trabalha fazendo esses desenhos maravilhosos e aproveitando a Copa do Mundo. Por que não, hein? Colorir as nossas unhas, né? Deixar bem bonita. Aí é uma esponja. Isso. Daí a gente vai sobrepor uma cor a outra pra poder fazer bem esse degradê. Mas você já pintou a unha de branquinho antes? A gente deixa sempre uma base branca pra ela poder dar o fundo direitinho. Passou o esmalte, deixou secar um pouquinho. Você vai pegar a cor, qual você preferir deixar por cima. E vai dar batidinhas assim, ó. Nossa! É super fácil. Prático. Deu pra ver? Muito legal. Uma esponjinha com as duas cores. Isso. Espera secar um pouquinho pra você fazer uma segunda de mão. Tá? Gente, que legal. Eu pensei que era bem difícil. Eu olhei aqui. Não, é super prático. Que era com pincel e pegava os pincéis e ia separando. Não, é super prático. Daí passo o palitinho só pra não ficar muito sujo. Sim. Deu um tempinho, faz de novo o mesmo processo. Eu posso fazer isso em casa. Tranquilamente. Adoro a coisa que eu posso fazer. Gente, olha só. E se quiser dá pra usar mais cores também. Que a gente usou aqui o verde e amarelo, né? Que é o que tá em alta agora. Mas dá pra usar qualquer tom, qualquer cor. Mais cores também, se quiser. E passa de novo o esmalte aqui, ó. Tá vendo aí em casa? Uma esponjinha, gente. Mais nada. E pode novo. E um esmalte na cor. Vamos lá de novo. Faz uma segunda de mão. Dá bastante batidinha. Vai bem devagarzinho pra gente ver. Tá, aqui, ó. Tá. Só dá umas batidinhas. E foi. Dá uma batidinha. E tá feito. Poxa vida, como é fácil. Nossa, fiquei imaginando tantas formas de fazer essa unha. Não, é bem simples. Dá pra fazer em casa, tranquilamente. Olha só que legal. Isso, depois a gente limpa direitinho. E aí tá feito. O que você pode fazer também é colocar um brilho, como eu coloquei nessa outra unha aqui. Muito bacana. Espera secar um pouco e passa o extra brilho. Limpou, tá pronto. Limpou. Aí o brilho você passa também com a esponjinha? Não, o brilho é no final. Ah, tá. Eu posso limpar? Isso. Daí vai secar um pouquinho, espera secar, senão ele borra. Depois que secou, eu passo o extra brilho. Adorei. E daí eu já vou colocar o brocal. Você quer que eu faça já? Pode fazer? Já dá pra fazer? Dá, eu vou só limpar. É o tempo de limpar e finalizar. Vamos fazer rapidinho. Você tem mais uma pra mostrar, né? Tenho. A outra também é facinha de fazer. Tá. Nossa, Luana, você mesmo vai poder fazer. Você viu, menina? É prático. Você viu como é fácil? Você mesmo pode fazer em casa, né? É bem prático. É legal também que quem não curte muito verde e amarelo, dá pra fazer o branco e azul, né? Isso, branco e azul, branco e amarelo. Olha, Luana, você tá dando as dicas todas. Atenção, amigas da Luana, tá com as unhas garantidas pra copa, hein? Aqui, ó. Pode ir lá pra casa dela que ela vai pintar a unha de todo mundo. Algumas verde e amarela, outras azul e branco, vai ser um sucesso. Aí o branco já tem na unha. E aí, como é que faz? Isso, a gente sempre passa uma camada de branco pra dar o fundo. Mas no caso que ela tá falando de branco, põe o branco de novo? Põe o branco de novo. É como se fosse uma primeira camada de branco pra dar uma base. Depois você vem com o esponjado por cima. Aí você pode usar qualquer cor em cima que ele vai dar um fundo. Certo? Aqui, ó. Pra finalizar, a gente pega o extra brilho. Adorei isso. Aqui, depois de limpinho, né? Você vai passar o extra brilho. Que ele dá um acabamento. Aqui. Esse aqui é brocal, você acha em qualquer papelaria. É baratinho também. Mole o dedo assim, ó. E coloca só no pontinho. Ah, tá. Você pode aplicar com o próprio dedo. Olha que bonito, gente. Facil de fazer. Ele dá um brilho legal também na unha. E segura esmalte também. E segura esmalte, exatamente. A Luana já tá pronta, né? Esse dedo já tá pronto. Ok. Vamos à próxima, porque a gente tem pouco tempo aqui pra encerrar. E eu tenho certeza que o pessoal deve estar gostando bastante. Porque essa daí eu faço. Tranquilo. Essa aqui é a seguinte. Você vai passar uma camada também de branco, de fundo, como a primeira. E a segunda, dá pra mostrar aqui? Dá sim, pode fazer. Tá. Só tiro o... Isso. Aqui? Não, o vidro de esmalte. Ah, tá. Pronto, aí. Aqui. Dá pra ver. Ótimo. Passa o branco. Generoso aqui, ele tem que tá bem... Molhadinho. Bem molhadinho. Nisso, vai pegar as cores, olha. E a unha dela é bem bonita. É. O amarelo, você vai fazer pinguinhos aqui, ó. Perdão. Aqui, ó. Abaixa mais um pouquinho a unha pra gente ver o que você tá fazendo. Aqui? Deu? Isso. Vai. Vou mostrar direitinho em casa. Tá. Deixa eu ver se tá vendo. Eu tô conferindo ali pra ver se o pessoal de casa tá vendo. Aqui, ó. O que mais pra cá? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Deu algumas pintinhas. Pontinhas. Isso. Uns pontinhos. É, uns pontinhos de esmalte. Tá. Bota as três cores. Aqui eu pego um palito. Não. Bem fininho. Vai. E vou mexer, só. Dá uma viradinha pro pessoal bem fácil. Tá dando? Isso, ó. Aí, isso aí. Faz um lacinho, assim, ó. Só pra dar uma mescladinha. Tá vendo? Ele já fica um marmorizado, né? Deu pra ver? Deu pra ver, sim. Você deu... Você pôs umas gotinhas, né? Isso. De esmalte. O esmalte, ele tem que tá bem molhado. Se for fazer em vários dedos, tem que fazer um dedo de cada vez. Passou o branco, coloca as pintinhas e já mexe. Que ele vai mesclar bem a unha. Muito bom. Olha que lindo que ficou. Deu pra ver? Muito bom. E aí, o branco vai misturando aí também. Isso. E vai dando... Isso mesmo. Moçai. Exatamente. Ficou bem bonito. Aí você joga uns brilhos. Isso. No final desse aqui, a gente passa um glitter pra ele finalizar. Só que tem que esperar secar. Seca. Porque senão vai melar tudo. Então a gente pode limpar. Se der tempo, finaliza. Se não der tempo, é só dar o glitter em cima? Isso. É só passar o glitter em cima. Passar o glitter pra ele dar um brilho. E finalizar. Tá. E tá feito. Muito bacana. Esse aí da lixinha, você fez o quê? Só passou... É, esse aqui é com pincel. Tinta e um pincelzinho bem fininho. Você pega e faz a faixinha verde e amarelo. Com esmalte mesmo. Fica bonito, fica bem... Você tá bem brasileira, né, querida? Olha as unhas dela. Vamos mostrar todas agora daqui a gente. É, juntas duas. Olha que legal que ficou. Ela tá prontinha pra copa, Rodrigo. Veja aí que legal. Tem bandeira, tem as cores... Que linda. ...da bandeira, né? Aqui tá a bandeira. Eu gostei desse também. Esse é mais difícil de fazer, né? Esse aqui a gente faz o desenho da bandeira e depois só vai cobrindo com glitter. Muito bacana. Legal, Rodrigo? Muito legal disso. Que bonito que tá no vídeo, adorei, né? Gabi Portinari. Gabi Portinari. Eu já disse que é diferente com a Gabi, agora a Gabi Portinari tá demais, né, Gabi? Obrigada aí pelas dicas. Eu amei as suas dicas fáceis, práticas de fazer. Dá pra fazer em casa. E a gente tava falando aí de desemprego, pode ser uma pra esses dias aí de Copa. Pois é, é uma oportunidade, com certeza. Não é? Obrigada, viu, Luana? Você tá linda, preparadíssima pra Copa.